E no Brasil nós tínhamos comumente o biótipo, a espécie críptica A, chamada da letra A, uma espécie críptica nativa que foi quase toda substituída por uma espécie críptica invasiva, que é o chamado biótipo B ou o Minuan, que teve origem da invasão do Oriente Médio, da Ásia, então se nomeou ela Minuan. Essa espécie críptica B, ela já é muito mais daninha do que a espécie críptica A que nós tínhamos nativa aqui do Brasil. Causa mais dano, tem uma taxa de alimentação muito maior e com isso ela excreta muito mais.